A minha ida para a Band em 2021 foi uma consequência de um trabalho que eu já vinha fazendo há muito tempo, há quase 20 anos, dentro do Sport TV. Então, eu já tinha narrado corridas na Globo e em 2014 eu narrei a última pole position de um piloto brasileiro. Eu também tive essa sorte no GT da Áustria ter sido mandado, foi exatamente na época da Copa do Mundo, então o Galvão não podia, o Kleber não podia, o Luiz Roberto não podia e eu acabei sendo a opção. Eu fui a Áustria e narrei a pole position do Felipe Massa, foi a última pole de um brasileiro na Fórmula 1, narrei algumas outras corridas em Silverstone, no Canadá, no México, enfim, fiz algumas provas pela Globo e fiz dezenas de corridas transmitidas pelo Sport TV durante todas as temporadas em que eu estive lá. E em 2021, a gente, no final de 2020, já sabia que a Globo não ia renovar, estávamos tristes lá, porque a gente já sabia na metade da temporada que a Globo não ia renovar para 2021, acabou a temporada, eu entrei de férias e em janeiro eu recebi um telefonema do Denis Gavazzi, uma ligação conjunta com o Rodolfo Schneider e me propondo, a Bandeirantes tinha comprado, o grupo Bandeirantes tinha comprado o direito de fazer a transmissão da Fórmula 1 e eles perguntaram se eu tinha interesse em fazer isso, foi uma decisão difícil depois de passar 29 anos numa emissora, mudar de cidade, eu morava, eu moro ainda, eu tenho minha casa no Rio, no Recreio dos Bandeirantes, muito pertinho da Globo, muito rápido eu chegava na emissora, então eu tive que mudar de cidade, mudar de emissora, fui na Globo, pedi demissão, e estou agora desde fevereiro, finalzinho de janeiro, início de fevereiro de 2021, eu estou no grupo Bandeirantes, estou muito feliz, e agora, como você fez, eu fiz esse preâmbulo todo para responder a tua pergunta, a minha voz acabou sendo a voz agora da Fórmula 1, depois de tantos e tantos anos da Fórmula 1 saindo do Grupo Globo e vindo para a Bande, eu passo a ser agora a voz, desde 2021, a voz da Fórmula 1, e estou muito feliz, estou muito satisfeito em poder trabalhar num veículo de comunicação, como é o Grupo Bandeirantes, que está se renovando, que está crescendo, a cada dia, a Bandeirantes vai encorpando a programação dela, vai trazendo talentos, abrindo portas em todas as direções, tanto no entretenimento, como no jornalismo e no esporte, que é o tripé da emissora, então eu estou muito feliz de estar hoje no Grupo Bandeirantes, morando em São Paulo, mudei de emissora, mudei de cidade, e estou muito feliz aqui, Márcio. Legenda Adriana Zanotto